Música Acho que é um estilo de vida, assim, para condicionamento, disciplina, em várias áreas do trabalho. Você consegue levar isso para várias áreas da sua vida. Música É aqui que eu extravaso o meu dia, aqui é que eu cuido do meu corpo e da minha mente, aqui é, eu me intenso aqui no suporte da minha cabeça, e eu preciso viver todo dia, eu preciso fazer todo dia, aqui já faz parte da vida. Música Música Nós fizemos toda a minha vida para trazer de volta a atividade física. Eu estava muito sedentária, eu tinha engordado bastante, então foi bem importante contar. E eu falei que é um desafio justamente por isso, porque eu inscrevia nas academias, e não gostava mais daquela monotonia de sempre, então eu gostei do método, que está todo dia um desafio diferente. Música Para mim foi uma mudança do Gotima em questão de saúde. Melhorou muito a minha saúde, e emagreci bastante. Música Música Atividade física com um gosto, com prazer. Porque eu ia antes para a academia, eu ia arrastado porque era a ordem médica, que eu precisava de exercícios para a circulação. E agora não, agora eu venho como criança que faz um pouquinho num dia de sol. Então eu venho soltitando, o dia que não tem escrito querendo, que querendo. Música É um prazer muito grande de estar aqui, né, participando das atividades físicas, me forçando a um desafio pessoal, porque ninguém me avisa aí, além do meu limite. E o pessoal é muito legal nesse sentido, porque eu tenho várias razões, e eles fazem adaptações específicas para cada caso. Então é isso aí, eu amo estar aqui. Música 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 Música